Enchei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre, velho sempre bem Seja rico, seja pobre, velho sempre bem Enchei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre, velho sempre bem Seja rico, seja pobre, velho sempre bem Amém